Rádio França Internacional Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o Magazine Convidado, bem como o Magazine Artes. Mas de seguida fique com o convidado de Karina Branco em torno da 13ª Conferência de Cheves de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que vai decorrer no sábado. Convidado. Luanda acolhe no sábado a 13ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Cplp. Ao longo da semana, há a reunião dos pontos focais de cooperação, encontros do Comitê de Concertação Permanente e eventos em torno da Segurança Alimentar e da Cooperação Económica e Empresarial. Francisco Ribeiro Teles, secretário-executivo da Cplp, vai passar o testemunho ao antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, Zacarias da Costa, no próximo sábado e fez à RFI um balanço do seu mandato, no qual destaca o Acordo de Mobilidade na Cplp. Foram dois anos, digamos, com prolongamento, utilizando uma gíria futebolística por causa da situação pandémica. Eu acho que o balanço, de certa forma, o meu balanço, de certa forma, está muito ligado ao balanço da presidência caberdiana, porque coincidimos no tempo e no espaço, de forma que o balanço está na agenda da própria Cimeira. No fim de contas, é o Acordo sobre a Mobilidade, que vai facilitar, é uma porta que se abre para facilitar a circulação dos cidadãos dos Estados-membros no espaço da Cplp. Visa uma maior circulação, uma maior liberdade de movimentos de determinadas categorias de cidadãos, numa primeira fase no espaço da Cplp. Depois, é a questão de se discutir, pela primeira vez, de uma forma consistente, uma nova dimensão da Cplp, que é a dimensão económica e empresarial, e o próprio programa de Angola vai nesse sentido. Também é uma novidade, a Cplp poder vir a chamar a si essa nova dimensão. Depois temos também a entrada de novos observadores, países observadores associados e organizações internacionais. Eu recordo-lhe que, em 2014, a Cplp tinha 3 observadores associados. Depois de Luanda, muito provavelmente, terá mais de 30 e entrarão países bastante relevantes, à escala global, digamos assim, como os Estados Unidos, o Canadá, a Índia. Depois da União Europeia, entrará a Espanha, a Grécia, a Roménia e a Irlanda. Isto faz com que dos 30 países observadores, 10 sejam Estados-membros da União Europeia. O presidente também é significativo. Para além de um país da América Latina, que é o Peru, da África, que é a Costa do Marfim, uma organização internacional, que é a CEGIB, que é a Conferência Ibero-Americana. Portanto, digamos que também isso vai ser um momento alto da CIMBRA, vai ser a entrada de 10 novos países observadores para a Cplp. E estes 30 observadores-membros vão, de certa forma, contribuir para o orçamento, que é sempre uma questão complicada? Com a entrada destes observadores, é evidente que temos de rever o regulamento dos observadores associados. E a revisão do regulamento dos observadores associados, estão várias ideias em cima da mesa, ainda não existe, digamos assim, uma ideia consistente em relação a isso. Vários Estados-membros têm opiniões diversas sobre essa matéria, há a questão das cotas, como está a falar, há a questão de que não, que não deveríamos ir por aí, mas sim que os novos Estados cooperassem em projetos de cooperação nos próprios Estados-membros da Cplp, o que existe já com alguns países observadores, de forma que, enfim, não é de maneira nenhuma uma questão fechada. A mobilidade, como disse, foi a grande bandeira da presidência cabo-vertiana, mas não vai ser uma dor de cabeça, digamos assim, agora implementar este acordo, tendo em conta que estamos a falar de nove países em diferentes continentes? Bom, isso vai ser um desafio, que tem toda a razão, porque nós estamos a falar de uma organização que tem descontinuidade geográfica, está presente nos quatro continentes, que nenhum Estado-membro faz fronteira com o outro, portanto, as únicas fronteiras que existem são marítimas, estamos a falar de nove Estados ribeirinhos, e, portanto, eu acho que um dos grandes desafios da presidência angolana vai ser, precisamente, a implementação desse acordo, a operacionalização desse acordo, para que não fique no papel. Eu acho que estão criadas as condições para que haja uma maior liberdade de movimentos. É um acordo gradual e flexível, não é de uma implementação imediata, também é de uma CPLP a várias velocidades, há países que se sentem mais confortáveis a avançar já, há países, por via até do seu ordenamento jurídico, têm maiores resistências, mas isso não impede que três ou quatro países possam juntar e acordar numa maior liberdade de circulação, mas é, de facto, um grande desafio. A CPLP mostrou-se relativamente disposta a ajudar Moçambique, como é que esta ajuda se vai traduzir no terreno em relação a Cabo Delgado? Quando foi das catástrofes naturais, o ciclone IDEM, a CPLP reuniu-se de emergência e conseguiu um fundo especial, à volta de um milhão de euros, foi a primeira vez que a CPLP fez isso, numa situação terrível, numa situação, como digo, de catástrofe natural. A CPLP conseguiu reunir essa verba, que é significativa, para apoio à reconstrução de Moçambique. Neste momento, o que nos foi pedido pelas autoridades de Moçambique, foi que nós sensibilizássemos as organizações internacionais e regionais para a situação em Cabo Delgado, que era a situação humanitária, que era a dimensão política e social da questão. E foi isso que eu fiz, tive contactos com a União Europeia, com a União Africana, com as Nações Unidas, precisamente a chamar-lhes a atenção. Não era necessário, já toda a gente tinha consciência do problema, mas, no fim de contas, a falar que a CPLP gostaria de ver uma atitude muito proativa dessas organizações em auxílio de Moçambique. Mas não deveria haver também uma atitude mais proativa da CPLP no terreno? Repare, nós não temos condições operacionais para, de repente, enviarmos um destacamento para Cabo Delgado e poder intervir neste ou naquele campo. O que nós podemos fazer, enquanto organização internacional, é sensibilizar os Estados-membros e a comunidade internacional para essa tragédia. Qual o sentido da permanência da Guiné Equatorial como Estado-membro do Bloco, na medida em que Malaba ainda não implementou a promessa que fez no roteiro de adesão à CPLP, no que diz respeito à abolição da pena de morte? Bom, em relação a essa matéria, nós temos a execução na CPLP, temos um plano de apoio à integração da Guiné Equatorial na CPLP. É um programa que está devidamente calarendizado, que está devidamente orçamentado e que terá a vigência de dois anos. Se tudo correr bem, portanto, no final de 2022, princípios de 2023, poderemos fazer uma avaliação dos progressos que a Guiné Equatorial teve em alguns domínios. E depois caberá aos Estados-membros avaliar esses progressos. Mas haveria a possibilidade de se expulsar um Estado-membro? Não, isso não está em cima da mesa. Da todo. E haveria a possibilidade de a Guiné Equatorial tomar a presidência rotativa da CPLP? Estando este plano em execução, tem a duração de dois anos, e que depois haverá, digamos, no final, uma avaliação, eu penso que só a partir daí, eventualmente os Estados-membros poderão decidir, se está ou não, em condições de assumir uma posição de liderança na própria organização. Mas até lá, não creio que existam condições. Timor-Leste vai assumir pela primeira vez o cargo de secretário-executivo. Que conselhos é que deixa para o seu assessor? Não precisa deixar conselhos. Conheço bem o doutor Zacarias da Costa, um ex-ministro de Cossos Estrangeiros de Timor-Leste. Aliás, tenho mantido agora, nos últimos tempos, um contacto. Já estamos, digamos, a fazer a transição das pastas. Eu acho que o que lhe disse foi que, enfim, isto é uma organização sui generis, é uma organização complexa, é uma organização, de certa forma, atípica, porque está nos quatro continentes, porque não existem fronteiras entre os Estados-membros, vai muito para além de ser uma organização regional, é pluricontinental, de forma que isso tudo faz com que a CPOP seja uma organização complexa, em que não há votações na CPOP, portanto, todas as decisões são por consenso, de forma que isto representa um esforço permanente de negociação. E de diplomacia. Portanto, o que eu talvez recomendasse, em duas palavras, sabedoria e paciência. É a primeira cimeira depois da pandemia, a CPOP entre ajudou-se o suficiente para combater o impacto da pandemia e também para partilhar as vacinas? Claro que a pandemia apanhou-nos desprezunidos, ninguém estava à espera, e de repente, de um momento para o outro, ficámos confinados, e tínhamos uma série de reuniões previstas, aliás, reuniões importantes, que tinham a ver com a dimensão económica da CPOP, e tivemos, de certa forma, de recalendarizar tudo, mas fizemos logo no início, desde o momento em que começámos a funcionar em plataforma digital, organizámos reuniões com as redes nacionais de institutos de saúde públicas dos Estados-membros da CPOP, o que nos permitiu, desde o início, trocarmos impressões sobre a situação pandémica em cada um dos Estados-membros, estabelecer algumas diretrizes comuns, e, no fim de contas, também, cada um de nós, à sua escala, sensibilizar Estados-membros para a necessidade de que as vacinas pudessem chegar, de uma forma atempada, a países menos desenvolvidos. E teve frutos, essa sensibilização? Bom, falámos com Portugal, falámos com o Brasil, talvez aqueles países que estivessem em melhores condições, e penso que sim, que Portugal depois estabeleceu mecanismos bilaterais de apoio. O Brasil nem tanto? O Brasil não sei, não tenho conhecimento. As palavras de Francisco Riberteles, secretário-executivo da CPLP, que vai terminar o seu mandato no próximo sábado, quando a organização celebra 25 anos durante a Conferência de Chefes de Estado e do Governo em Luanda.